Nesta época do ano, várias entidades e órgãos realizam ações sociais para beneficiar famílias carentes nos dias que antecedem o Natal. Em Pindaremirim, os servidores do Fórum de Justiça promoveram a primeira edição da campanha Natal Solidário. Essa ideia surgiu em setembro, em reunião com os servidores, sabendo da realidade, triste realidade, de várias comunidades carentes do nosso município. Então, a fim de proporcionar o Natal um pouco mais feliz para essas famílias, nós tivemos essa iniciativa, sabendo que também poderíamos contar com a solidariedade da sociedade como um todo. E assim foi feito. Famílias dos bairros Aline Salgado, Pissarreira, Nova Brasília, Residencial Pindaré, Vila Caique e Vila Palmoura foram beneficiadas com cestas básicas e também com a distribuição de brinquedos para as crianças. Mais de 300 ou 400 brinquedos. Eu não fiz essa contagem exata, mas a estimativa é mais ou menos essa. E também mais de 250 cestas básicas. A oficiala de justiça Rosa Alba Maia, que trabalha no Fórum de Pindaré há 16 anos, participou da seleção das famílias beneficiadas com a ação. Ela falou da sensação de fazer parte dessa iniciativa. A gente sabe que é muito bom a gente fazer bem aos outros, né? As pessoas. E eu, que particularmente, eu fui nas casas, eu ando nas casas, eu conheço a realidade das pessoas aqui do município. Aí eu vi a necessidade assim, né? Então, isso aqui realmente não vai resolver o problema de todo mundo, mas vai aliviar um pouco, vai dar um pouco de alegria. Nessa data tão boa que é o Natal, essa data importante, né? Então vai dar um pouco de alegria a essas famílias carentes, que realmente elas precisam, principalmente as crianças. Então eu fico muito gratificada, eu fico muito satisfeita com isso, viu? As crianças se divertiram em vários brinquedos e saíram satisfeitas com os presentes que ganharam. Os pais gostaram da atitude dos servidores do Fórum de Justiça. Estou achando muito bom, porque tinha famílias que não podiam apresentar, a gente já fez filhos agora no Natal, e não tinha nada para, né? Dar para eles. Então estou achando bom. E a distribuição da cesta básica também veio em boa hora, né? Veio, sim, porque lá no meu bairro tinha muitas pessoas que não tinham o que dar agora para os filhos, né? Eu sei que é uma alegria para todos que recebem um alimento, recebem um brinquedo, mas para nós que fazemos essa ação, concluímos nosso ano com chave de ouro, né? Nos sentindo mais felizes até do que as próprias pessoas que recebem esses alimentos, esses brinquedos. Nós sabemos que é muito pouco, né? Mas esse muito pouco é um gesto sincero de amor e de solidariedade com a população mais carente do nosso município. Legenda Adriana Zanotto